Hoje deu pra cair a ficha que estamos numa competição mesmo. Fiquei muito triste porque a Luana saiu hoje. Infelizmente, eu só tenho uma foto na minha mão. Saiu uma pessoa que, claro, das outras que ficaram, também não queria que não saísse, mas era uma das pessoas que mais alegravam a casa, então isso me deixa um pouco triste. E o que ela deixou pra mim foi uma bíblia que a avó dela deu pra ela. E eu acho assim, é uma coisa muito importante pra ela. Eu não tenho muita fé e ela tá me ensinando a ter isso dentro da casa. A gente tá aprendendo agora a se acostumar com essa questão do círculo estar fechando. Ela não foi antiprofissional. Ela sempre fez isso. Ela demonstrou o grau de afinidade que ela tinha. É que, tipo, todo dia, assim, bate uma, duas, não sabe, um aperto, uma coisa. Hoje, acordamos muito cedo. A gente tinha só meia hora pra se arrumar. Foi uma correria. Ah, eu tava morrendo de sono. Eu só comi pra imanar o estômago. Hoje eu nem tô nem banho. Hoje de manhã esteve uma nutricionista dando-nos algumas informações sobre maneiras, modos de alimentação. Ela visitou a sua cozinha, fez algumas perguntas sobre o que nós comíamos. É importante vocês se alimentarem adequadamente. Tem muitos estudos que mostram pra gente que ficar sem se alimentar não ajuda na perda de peso ou na manutenção de peso. Não vou comer por nada pra emagrecer. Não, não é isso. Você tem que manter uma alimentação correta. E só que, assim, eu sei que eu tenho que emagrecer, então... A Nina acha que ela é gorda e ela é, tipo, muito mala. A Carol também é a mesma coisa. Só que não adianta a gente falar, porque a gente tem isso na cabeça, que a gente sempre tá gorda. Algumas pessoas me falaram que levam, né, os lanchinhos, se vão fazer alguma atividade fora. É importante mesmo pra não ficar esse período muito longo sem se alimentar, tá? Então, pode levar ou uma barrinha de cereal, ou um iogurte, ou uma fruta. Vou disponibilizar um cardápio, tá? Pra que vocês possam seguir algumas orientações. Tá bom? Tchau, meninas. Até mais. Mas, a partir de hoje, vamos começar a rever nossos conceitos. Eu quero emagrecer horrores. Meninas, com a imagem da Fernanda! Olá, meninas, tudo bem? Como vocês sabem, a vida de modelo é super corrida. Está sempre em movimento, com várias mudanças. Por isso, meninas, vocês devem estar preparadas a todo momento para uma mudança radical. Eu quero mudar, quero que mudem tudo. Eu acho que isso é pra melhorar, gente. A vida de uma modelo, na realidade, é meio comparada com um camaleão, que se transforma a cada dia. E transformar uma mulher é uma coisa muito importante. Toda mudança me traz um pouco de ansiedade, mas eu estou feliz. Acho que pra modelo é necessário, sabe? A cada dia você está com uma carinha diferente. Vou dar um exemplo de uma transformação e o que ela gera numa mulher. Fê! Olá, meninas. Olá! Tudo bem? Olá! Gostaram da minha transformação? Diferente, né? Quando ela chegou aqui, eu vi a franja e eu disse, ah, eu quero que nem a dela. Obviamente que a minha não é verdadeira. Mas a de vocês vai ser. Eu tenho um pouco de receio do comprimento, se for demais, né? Porque minha orelha, ela é um pouco avantanjada. Confiem na gente que a transformação vai ser maravilhosa. Queria dar um corte diferente nele, que ele está muito comprido, um corte moderno, eu não sei. E eu pediria pra raspar de vez. Com certeza que eles não vão pintar meu cabelo de verde, não vão fazer moicano. Pra ajudar a gente nesse dia de hoje e pra ficar ali, ao lado da Fê, fazendo com que as coisas fiquem muito de acordo com isso, a gente vai receber Evandro hoje. É super importante que a modelo, em primeiro lugar, confie no profissional. Porque, na verdade, é a confiança dela que vai nos dar a inspiração pra melhor resultado, pra melhor transformação. A gente conversou com o Evandro e tentou passar pra ele um pouco do que é a atitude de vocês também. Eu não gostaria que eles raspassem minha cabeça. Não queria nem me tornar ruiva, nem morena. O que ele for fazer, independente se você achar estranho, achar diferente, porque, obviamente, eu já preparei algumas coisas diferentes pra você. O que eu não quero é ficar careca, porque eu acho que meu rosto é muito comprido, entendeu? Ia ficar muito estranho, ia parecer um ET. Não precisa mudar, não tô aguentando mais cabelo. Eu acho que a gente podia mudar na cor. Quem sabe, assim, Loura, enrolar aí, rolou, depois o cabelo cresce, entendeu? A cor praticamente vai ser a mesma e a gente vai ter que fazer um cartinho básico, né? A cor do cabelo a gente vai deixar do jeito que tá. Obviamente, a gente vai dar um pouco mais de brilho. Mas o corte não tiver mudado. Seu cabelo tem duas opções. Ou você fica louro ou a gente raspa. É um susto, claro. Você meio que perde um pouco a referência, assim, né? Imagina esse cabelo aqui, gente. Muito melhor do que isso. Não sei. Foi meio tenso. Eu não queria perder o volume do meu cabelo. O ópio. O ópio, exatamente. Você cortou a sua franja? Que franja é essa, hein, queridinha? Eu vou ser sincero pra você, Fernanda. Eu vou fazer um trabalho aí simples, porém versátil. Tá, vamos cortar o seu cabelo. Escrecer um pouco. Vou deixar ele um chocolate bem escuro, quase café. Tá vendo? Quando a gente tem esse movimento aqui, fica muito mais bonito. Nós vamos entrar com algumas mechas, mas não em tons de louro. Vamos entrar num tom de bege. Você acha que a gente vai fazer o que no seu cabelo? Não sei, mas eu tenho muito mais fofa chatinha. A gente tá pensando em fazer assim, ó. Tá bom. E uma franja. É mentira. Eu adoro fazer isso. Acho que de Chanel eu ficaria gorda, sabe? E eu não sei se vão mexer na cor. E na cor é mais tranquilo do que cortar muito curto. Eu acho que é a sua atitude. Eu quero pedir essa cor. É? Olha isso, preferido. Esse é o meu papel. Eu que sugeri pra eles. Eles confiaram em mim. Se eu não me conformar com esse cabelo, eu vou ser eliminada. É muito simples. Você não tá em casa.